Será que um dia seremos como ele? Conseguiremos superar os medos, acreditar até o fim, mesmo nas jogadas mais difíceis? Sem esquecer que as conquistas mais importantes acontecem em outros campos. É, acho que um dia seremos como ele. Colecionar experiências, formar um grande time e ensinar que conquistas como essas são para toda a vida. Colégio Catarinense. Há 107 anos, um palco para momentos inesquecíveis.